Olá pessoal, sou Juliana Vasconcelos e eu Eliana Elisa e estamos aqui hoje com vocês para mais um programa Conectados com a Escola. Com o objetivo de promover uma reflexão coletiva sobre a necessidade de garantir às crianças seus direitos e debater aspectos associados a uma educação de qualidade, em 2012 foi instituída a Semana Nacional da Educação Infantil, do dia 24 a 28 de agosto. E em 25 de agosto é comemorado o Dia da Educação Infantil. É importante garantir às crianças da educação infantil o direito ao afeto, ao cuidado e à proteção. No Conectados com a Formação, a professora Geralda Pinto Ferreira nos falará um pouco sobre os eixos e os campos de experiências. E como é importante o trabalho dos profissionais da educação infantil. Uma ação educativa que garante os direitos de aprendizagem da criança. Olá, eu sou Geralda Ferreira e hoje vamos conversar sobre educação infantil. Estamos todos conectados com a escola e espero que possamos ter uma conversa agradável, divertida e onde possamos principalmente refletir sobre essa etapa da educação básica que é, para mim, principal. Pensar na BNCC, pensar na nossa LDB, pensar nas mudanças, pensar na escola hoje, Pensar no movimento que a pandemia criou entre profissionais da educação, famílias, alunos das mais diversas idades. As crianças, elas talvez sofram menor impacto, principalmente as da educação infantil. Por que sofre bem menor impacto? É que as aprendizagens desta faixa etária podem acontecer em lugares diversos, não necessariamente na escola. A BNCC dividiu essa etapa de uma forma bastante curiosa. Ela vai dizer bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, estas que compõem o universo da educação infantil atual. E traz como eixos estruturantes as interações e as brincadeiras. Por que será que estes são os eixos estruturantes? Porque nós, seres humanos, gostamos de brincar. E nós só crescemos quando nos relacionamos, quando interagimos, quando estamos do lado, ao lado, à frente, atrás, junto. É assim que nós, seres humanos, aprendemos. E então as crianças, elas precisam desse movimento. Por isso, esses eixos foram colocados com essas duas palavras, que parecem simples e trazem no bojo delas todas as experiências que uma criança precisa ter para se tornar um ser humano saudável, um ser humano pensante, um ser humano capaz. A BNCC vai dizer também que nós temos seis direitos dentro da educação infantil. Olha como é interessante pensarmos isso também. Quais são esses direitos? O direito de conviver. A família é o primeiro lugar na convivência. O primeiro, a nossa primeira escola. O lugar onde aprendemos a olhar, onde aprendemos os primeiros cheiros, os primeiros gostos, os primeiros toques. Brincar. Esse é um direito fundamental da criança. Participar. Participar. Participar da vida. Participar das conversas. Participar das atividades que são desenvolvidas dentro de casa e na escola. A participação não é algo de somente fazer junto. Quando você diz, faça isso ou faça aquilo. Participar é realmente mergulhar na tarefa do fazer, de forma reflexiva, de forma onde o pensamento possa dar asas à imaginação. A criança também tem o desejo e o direito de explorar. E a criança é pura exploração. A criança explora o próprio corpo, os espaços onde ela está, os objetos que ela pode tocar, reconhecendo suas texturas, reconhecendo os barulhos que aqueles objetos podem provocar. Ela também tem o direito de expressar. E o último direito diz conhecer-se. O direito de conhecer-se. Olha como isso também é fundamental para que os seres humanos possam se tornar mais adaptados à vida. Mais capazes de resolver situações, problemas. E ela vai trazer os campos de experiências. Nós conhecemos os campos de experiências baseados no Rikney. Ela muda os nomes. E de uma forma muito sensível. Ela coloca o eu, o outro e o nós. Me individualizar, sabendo que sou coletivo, é uma tarefa que exige a presença de adultos, a presença de profissionais, pais, irmãos e pessoas que contribuirão comigo no sentido de eu me reconhecer enquanto sou sujeito. De, no instante, ter uma relação de simbiose, mas ir saindo dela para me tornar um sujeito aprendente. Capaz de me relacionar com o outro. Essa é a tarefa primordial da escola. Fazer com que as crianças consigam estar umas com as outras de forma alegre, espontânea, de forma onde é possível crescer enquanto ser humano. Corpo, gestos e movimentos. Ela está nos dizendo que a criança, ela mora num corpo. E esse corpo é de gestos e movimentos. Nós, adultos, cada vez mais tiramos nossos movimentos. Somos capazes de estar diante de um smartphone por minutos, horas intermináveis, sentados, quietos. E temos a tentação de, muitas vezes, entregar para a criança esse telefone, ou esse computador, ou este tablet, para que ela pare, porque o movimento, os gestos, os gritos, os sons, nos incomodam, nos tiram da nossa quietude. E a escola também começa a fazer isso, a criar os espaços das amarras. As cadeiras, as mesinhas, os grupos, os materiais, que são quase sempre os mesmos. Impedindo a criança de explorar outros objetos que, talvez, possamos pensar que não façam parte do ambiente acadêmico. A escola infantil também é um ambiente acadêmico. E, por isso, nós tentamos transformar esse ambiente acadêmico em algo que é, de uma certa forma, engessado. Escuta, fala. Pensamento e imaginação. Olha, se eu escuto, eu falo. Se eu falo, eu penso. Se eu penso, eu imagino. E, se eu imagino, eu crio. Olha que trilha fantástica esse eixo traz. E como é importante para mim, que sou pedagoga há tantos anos, O principal objetivo da educação infantil é a formação, a construção da linguagem. Para que a criança possa se expressar. Para que a criança possa se conhecer. Pelo jeito que ela constrói a sua fala, o seu lugar da narrativa. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Espaços transformam e nos transformam. Tempos transformam e nos transformam. Como tem sido usado o tempo da educação infantil? Como tem sido usado os espaços? Não venho para trazer respostas. Venho para trazer indagações. Temos uma rotina a cumprir. Será que essa rotina me dá asas? Ou essa rotina me prende numa gaiola? O que temos buscado com as nossas crianças? O Steto afirma que a escola transforma a criança em aluno. A criança vai para a escola criança. E assim que ela se matricula, ela se transforma em aluno. Ora, que importância tem isso? Muita importância. Debati isso com as minhas alunas do curso de pedagogia no semestre passado. A criança é espontânea. Traz sua história, seu jeito de fazer, seu jeito de sentar, seu jeito de correr, seu jeito de rolar. E quando ela se transforma em aluno, nós começamos a ditar um jeito de andar, um jeito de sentar, um jeito de desenhar, de colorir, de escrever, de contar histórias e de cantar. O aluno tem se tornado diferente da criança. Do aluno há um produto esperado. E uma resposta que muitas vezes tende a ser igual de todas as crianças. Embora, o discurso atual seja de respeito à diversidade. A tarefa do educador, então, da professora, do professor da educação infantil, é mergulhar junto com seu aluno na aventura do desconhecido. Porque para a criança pequena, tudo é desconhecido. A escola é o espaço onde ela vai construir suas primeiras amizades, as suas primeiras construções acadêmicas. E para muitas, o único espaço de aprendizagem e de contato. Mergulhar nessa aventura não é tarefa fácil. Por isso, a formação do professor da educação infantil seja a mais difícil. Enquanto professora do curso de pedagogia, eu digo, formar a professora. O professor da educação infantil é uma tarefa árdua, difícil, e que exige uma troca muito grande entre conhecimento e pessoa. É preciso que eu tenha desejo de conhecer para estar ali, para também me divertir. Eu preciso trabalhar de uma forma crítica e reflexiva. Eu preciso criar condições para a aprendizagem. Essa é a nossa tarefa. As condições para a aprendizagem determinam quais são as intervenções que deverão ser feitas. É hora de brincar? É hora de falar? A criança em casa, a criança na escola. É igual? Não. Muito diferente. Assim como nós somos diferentes em casa e no nosso ambiente de trabalho. Talvez a sociedade hoje esteja sentindo falta da escola. Será que ela está sentindo falta daquilo que ensinamos? Ou do tempo que, com responsabilidade, guardamos seus filhos na escola? Guardamos? Guardar no sentido de dar a ele oportunidades. No sentido de mostrar para ele que aprender é maravilhoso. Nós, da sociedade atual, queremos corpos quietos, quietos e obedientes. Corpos adultos, que se hipnotizam diante do celular, por minutos, por horas. Paciência e impaciência convivem conosco. Tolerância e intolerância. Gente, entre adulto e criança, há um movimento onde um e o outro, às vezes, se suportam. Num lugar onde há muito amor. Porque a criança, ela nos exige. Ela exige que estejamos com ela, que escutemos, que cantemos, que dancemos, que brinquemos com ela. O corpo dela insiste em se movimentar. Sua boca insiste em gritar, em dizer, em repetir. E isso é o bonito de ser criança. A escola não pode se tornar uma indústria. Uma indústria que ordena, que molda, que funde corpos semelhantes. Não é para isso que vamos para a escola. Nós vamos para a escola é para nos tornar seres humanos individuais. Capazes de escrever a nossa história no mundo. Então, fico pensando, e principalmente nesse momento com essa pandemia, onde queremos tentar fazer a escola continuar sendo escola como antes. Onde queremos dar atividades em papéis, infinitas folhas de papel. Para crianças não importa a idade. Para mim, rever a função da escola para crianças é urgente. Precisamos de menos tarefas. E mais observação, mais exploração, mais pensamento, mais linguagem e mais criação. E olha, o problema não está só na formação inicial. O problema é que insistimos em transformar a criança em um pequeno adulto que senta durante quatro horas. Que escreve porque é hora de escrever. Que desenha porque é hora de escrever. Que colore porque é hora de colorir. todos na mesma hora, todos do mesmo jeito. Se possível, usando a mesma cor. E tantas vezes o corpo da criança diz, não quero. E ela, então, é olhada como uma criança que é indisciplinada. Sem interesse. Nessa pandemia, nós estamos vendo o nosso interesse diminuir. Pegamos um livro para ler e não conseguimos nos concentrar. Estamos aprendendo a dar aulas online, mas sabemos que não atingimos quase nada do interesse da criança. Mas insistimos porque achamos que a escola é esse lugar do fazer, do fazer. Fazemos nossos alunos repetir histórias ao invés de contá-las, ao invés de criá-las. O conhecimento que temos, que adquirimos na formação inicial, em tantas formações continuadas. Muitas vezes eles ficam guardados dentro de nós, esquecidos, anestesiados. Porque temos uma agenda a cumprir, uma apostila a terminar, textos e projetos previamente pensados para o meu aluno de um, de dois, de três, de quatro e de cinco anos. Quanto mais cedo hoje, uma criança lê e escreve. Mas a escola onde ele está matriculado é carimbada com o carimbo do sucesso. Aos cinco anos, o que me importa ler e escrever? O que é mais importante nessa idade? É a pergunta que eu deixo para vocês. O nosso discurso é diferente. O nosso discurso diz que crianças são únicas e são diferentes. O meu convite, finalizando esta minha fala, o meu convite é que nós profissionais da educação sejamos capazes de deixar as crianças existirem dentro das escolas. Existirem como crianças, como seres que pulsam, como seres que brincam, como seres que amam aprender. Muito obrigada, bom trabalho, sigamos em frente. A escola é a instituição mais importante criada pela sociedade depois da família. Com ela, podemos transformar o mundo. Com ela, podemos transformar o mundo.